Bem vindos ao canal quem sabe, e aqui lembro trechos da última carta de Dom Pedro I ao povo brasileiro. Chegado a época solene em que o homem entrega sua alma nas mãos do seu Criador, quando toda a ilusão se dissipa, toda a paixão se cala, quando a consciência acordada pronuncia sem apelo, quando a porção imortal do ser humano, próxima a deixar o frágil despojo a que se viu unida na sua carreira terrestre, deita o último olhar sobre os atos dessa carreira que ambos percorrerão entre trevas e trabalhos. E já é iluminada pela luz da eterna verdade, antecipa a sentença do Supremo Juiz, e pelo derradeiro esforço do Locke se conte, saudosa da miserável condição do eixo imortal que animou, vive novamente em poucos instantes todo o percurso da indistência transacta, e respira, englobo, todas as emoções autorais sentidas, numa irresistível simpatia, uma saudade, sei par em chama, para a voz de Bracinei. Eu, vosso Patrício, vosso Patrício foi escolha, por adoção, por voluntária dedicação de alma, embora nascesse eu em Portugal, é no Brasil que eu nasci no sentimento de mim mesmo, é no Brasil, sobre seu benigre do céu, sobre seu esplandecente sol, no seu seio da sua original e incomparável natureza, que minha juventude floresceu, e que a vida vos seus mistérios, a mocidade, os seus encantos, tem manifestado na minha alma. É no Brasil, ó recordações anefáveis, cujo peso me oprime o coração, mas eu vos devo apartar de minha tempestade que levantareis, perturbarei o sossego de espírito de que eu preciso nesta ocasião, que há de ser única. São, aliás, horas da noite, minha cara média, exibada de fidelidade e dedicação, encostada no pé do meu leito, sucumbiu por instante tal cansaço de 16 instantes de devaneiros. Ao redor de mim, tudo dorme, exceto o amigo, que escreve esta carta ensopada das suas silenciosas lágrimas. Meu estado não me permite escrever, porém, minha inteligência esteve tão clara e tão viva, jamais abrigiu de tão alto e tão despido de nuvem de preocupações às coisas humanas. Dom Pedro, continua depois de alguns parágrafos, e peço, e peço mesmo, atenção a este parágrafo agora. Que não posso deixar de vos dirigir com uma advertência acerca da escravidão dos negros. A escravidão é um animal, é um atentado contra os direitos e a dignidade da espécie humana, mas as suas consequências são menos danosas aos que padecem o cativeiro do que é a nação. Cuja legislação admite uma escravatura, é um cancro que devora sua moralidade. Porém, esta traga, conderdada das gerações anteriores, quando afiançada pelas leis, quando complicada com os mestres da produção, não pode ser sanada violentamente sem que a existência social perigue. Só quando o trabalho livre for mais barato que o cativo, a escravidão se renderá por si. Esforçai-vos, pois, para alcançar esse desejável resultado, promovendo pelos meios apropriados e submetido pelos melhoramentos materiais das vias de comunicação à população dos homens livres. Da escolha dos futuros repositários da autoridade do meu filho, enquanto ele for melhor, depende a realização destes melhoramentos. D. Pedro, ele encerra a carta desta forma. Eu queria vos recomendar aos amigos que não me abandonaram no infortúnio, assim como a sorte da minha incomparável esposa, mas é melhor entregar isto a vossa generosidade. Inexorável tesouro que já se difundiu sobre minha família órfã, que eu não duvidei confiar-me de vós, brasileiros. Eu deixo meu coração a herói da cidade do Porto, o teatro da minha glória e o resto do meu despojo mortal à cidade de Lisboa, lugar de minha nascença. Porém, vós possuís a riqueza mais poderosa, a emanação vivente do meu ser, o meu filho, meu filho único. Brasileiros, não podes estimarem demais este caro penhor, porque ele e sua progene serão sempre o nó da vossa existência, cuja nação grande o paládium da vossa constituição e da vossa liberdade. Com esta dádiva, eu esgatei tudo o quanto deixei de cumprir convosco do excelso dever, a que o Ser Supremo me tinha chamado. Este pensamento suaviza minha agonia, minha alma o depositará perante o solo da minha incência e da minha bondade, meu Deus. A tua bênção permaneça eternamente sobre os brasileiros e meu filho, Dolphino I, imperador do Brasil, quatro horas antes da sua morte.